Olá meus amores, tudo bem? Então tá bom. Olha gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um tempero, aquele tempero que vocês tem que ter num pote dentro da geladeira, tá? Eu vou ensinar para vocês fazer a base desse tempero, tá? Que é a cebola, a alho e mais alguns ingredientes aqui. E aí assim, esse tempero vocês podem colocar, temperar feijão, fazer arroz, um legume, é uma carne, aí vamos supor, você vai fazer um frango, você pode adicionar mais alguma coisa, né? Nesse tempero. Mas vocês tendo esta base, você já tá com meio caminho andado, tá? E para fazer um arroz, um feijão, você já está com um caminho andado todo, tá bom? Então eu vou ensinar aqui vocês, tá? Aqui eu vou usar três cebolas, uma cabecinha de alho, né? Sal, vou usar cheiro verde, cebolinha e vou colocar um pouquinho aqui de alho poró. Então vamos fazer, tá? Ó, já tá aqui o alho descascado, a cebola também. Aí eu vou dar só uma picotada aqui na nossa cebola, para ficar mais fácil, ó, tá? A gente corta aqui aqui nos pedacinhos, fica mais fácil para a gente bater, tá? Ó, eu já bati bastante aqui, eu vou colocar o restante aqui da cebola e o restante aqui do alho. Agora vamos bater... Bati bem batidinho, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, uma salsinha, cebolinha, tá? Vamos colocar aqui, não precisa... Tá tudo lavadinho, viu, gente? Ó, vou dar um verdinho aqui. Esse tempero aqui é ótimo ter sempre na sua geladeira, ó, sem contar que fica assim maravilhoso, né? Ó, vou colocar aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, que eu vou colocar mais. Agora aqui, ó, aqui é alho poró. Vou colocar um alho poró também, ó. Sabe aquelas partes verdes que você acha que tá feia? Olha, gente, é maravilhoso. Aqui não se perde nada do alho poró. Pronto, agora eu vou dar uma batida aqui. Já bati, agora eu vou colocar aqui, ó, uma colherzinha de sal. O sal é bom porque ele conserva esse tempero também. E eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho só de óleo, tá? E agora eu vou bater bem batidinho. Pronto. Ó, então eu já bati tudo. Agora eu sempre coloco assim, ó, no vidrinho, tá? Deixa eu tirar daqui. Pera aí. Pera aí. Olha, meus amores, ó, então esse tempero aqui, ó, eu conservo ele na geladeira, tá? Esse aqui, pra mim, uma semana já foi. E é bom porque ele já tá pronto, tá? E quem trabalha e quer praticidade, esse daqui é ótimo, tá? Precisa comprar aquele tempero pronto, né? O tempero pronto lá tem muita, muitos conservantes, né? E esse daqui é bem natural. Vocês viram que é super fácil fazer, tá? Aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que é uma base? Aí aqui, se você vai temperar um frango, alguma coisa, você acrescenta outros temperos que vocês querem, tá bom? Um limãozinho, uma pimentinha. Meus amores, gostaram dessa dica? Agora, olha, eu fecho ele bem fechadinho e deixo na geladeira, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? Um beijo grande pra vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau!